PT, eu queria só fazer um comunicado. Acho que é importante o processo que nós vivenciamos ontem aqui no Senado Federal. Vossa Excelência, inclusive, teve a oportunidade de presidir a sessão de ontem. E me refiro não ao aspecto da produtividade, na quantidade daquilo que nós, no dia de ontem, inclusive, apreciamos nesta Casa, mas falo, inclusive, pela qualidade das matérias que nós votamos ontem. Talvez se fizermos a contabilidade, senadora Marta Suplicy, ou a contagem dessas coisas, até depois da sessão ainda, nós votamos a MP 565, que trata das dívidas agrícolas, lá na Comissão. Portanto, no dia de ontem, nós votamos aqui uma importante matéria, que é a sequência desse nosso desejo de novo Pacto Federativo, e me refiro ao comércio eletrônico. Votamos aqui também a matéria importante que tem um caráter social fundamental, a partir da sua capilaridade, do trabalho dos conselheiros tutelares. Iniciamos um processo, inclusive, que eu diria, hoje já realçado por todos, um processo fundamental para ir ao encontro daquilo que nós já havíamos aprovado na questão da transparência e acesso à informação, que é a abertura do voto. A possibilidade da sociedade acompanhar como voto parlamentar com o fim do voto secreto, ainda que por um pedaço, por uma parte. Quem sabe aqui, num curto espaço de tempo, nós teremos a oportunidade de discutir o todo. Mas fizemos a votação do voto secreto, além de diversas matérias, e abrimos a perspectiva da votação das cotas, discutimos ontem isso aqui, da PEC, que trata da questão dos jornalistas. E, sem dúvida nenhuma, começamos o dia de hoje já recebendo medidas provisórias que já haviam saído daqui das comissões, cujo cenário tem uma participação decisiva em relação a esse novo rito de medidas provisórias. E contribuímos ainda, ontem à noite, mesmo na 565, que trata das dívidas agrícolas, nós contribuímos para que a 568, que estava sendo apreciada na Câmara dos Deputados, pudesse ter a sua conclusão a partir de uma emenda que nós acatamos da 565, que trata da questão dos servidores do Denox. Portanto, senadora Marta Suplicy, como todo mundo dizia que nós íamos enfrentar uma CPMI e que isso aqui não funcionaria, fizemos sessão da CPMI hoje, fizemos durante o dia de ontem diversas votações e estamos preparando a caminhada nossa para a próxima semana, onde nós teremos ainda votações importantes e espero concluir, e aí seu desejo de todos, um processo que também o Conselho de Ética conseguiu a sua etapa, aliás, lembrando mais essa etapa, no dia de ontem ainda a CCJ concluiu pela constitucionalidade do belíssimo trabalho feito pelo Conselho de Ética, tendo à frente o relator, nosso companheiro Humberto Costa e o presidente Antônio Carlos Valadares. Então, portanto, na próxima quarta-feira esperamos aqui concluir essa etapa, sem antes, inclusive, deixar de fazer a tocada dessa aprovação de projetos com medidas provisórias na terça e com a possibilidade de, até quinta, a gente votar a LDO, que foi outra tarefa que também, no dia de ontem, nós concluímos com um relatório aqui também apresentado por um senador, o senador Antônio Carlos Valadares. Portanto, nesse registro que eu queria fazer em nome do Partido dos Trabalhadores, do nosso bloco, e dizer que nós podemos fazer aqui um balanço positivo desses trabalhos, e que é importante isso para demonstrar claramente que, com responsabilidade, não com a velocidade com quem fabrica qualquer coisa, mas com responsabilidade, nós aprovamos diversas leis que vão contribuir e servir muito para a organização desse país e para o atendimento à população. Ele se é disso que gostaria de fazer, senador.